O nosso próximo palestrante é uma pessoa que a gente costuma brincar, dizendo que, quando ele não está nos Correios, a internet do Brasil cai. Então, é uma pessoa que, se desligar a máquina dele, a gente tem problema, não só nos Correios, mas toda a rede do Brasil. Então, quem a gente vai convidar agora, ele é formado em processamento de dados pela Universidade Católica de Brasília, trabalha nos Correios desde 2008, em nossa área de produção, e, atualmente, gerencia a nossa equipe de produção também, que fica sediada, parte em Brasília e parte aqui em São Paulo também. Então, convidamos o Adriano. Adriano, vem para cá. Adriano Bandeira, que venha fazer a sua fala aqui para todo mundo. Vem para cá, Adriano. Bom dia, gente. Vocês viram aqui que já deixaram os outros que estiveram aqui, deixaram uma dívida para mim, que toda hora, falaram, não, o Adriano vai fazer o quê? Não, Adriano. Então, depois eu pego o pessoal de IDEV para a gente ajustar os ponteiros. Adriano Bandeira, eu sou cisadmin. Então, eu já tenho uma dificuldade aqui de fazer as apresentações. O pessoal vai na minha tela, é tela preta mesmo. A gente costuma, a gente sempre está ali brincando e administrando o ambiente, vendo o comportamento do ambiente, dando, hospedando essas aplicações que essas mentes geniosas fazem, e colocando no nosso ambiente, a gente dando lá sustentação. Eu queria saber aqui quem é a que precisa de mim, quem é da área de produção aqui. Tem alguém? Estamos juntos, gente. Você viu que somos poucos. Vamos ficar juntos aqui. Quatro. Gente, eu gosto tanto da área de produção que eu tenho cinco filhos. Eu tenho um cluster em casa. Quando um está trabalhando, outro está estudando. Então, eu tenho um cluster de filhos em casa. Então, é o tanto que eu gosto dessa área de produção. E aí eu vou falar para vocês sobre esse ambiente de infraestrutura. Antes de mais nada, é só corroborar com o que foi falado pelo nosso diretor de NEG, também pelo nosso SUTIC, também pela Vanessa, nessa questão de conectar pessoas. Isso não é só a fala, mas realmente acontece. A gente sempre está em alguns grupos de grandes clientes que, por vezes, ligam para a gente. Poxa vida, eu estou tomando muito 503, 504. E a gente vai lá ajudar, dentro daquela visão que a Vanessa falou, vendo a característica ou a identificação de cada usuário, para a gente entender e ajudar, se ajudar nessas integrações que acontecem com os correios. Também eu quero falar sobre infraestrutura, que é um papel um pouco complicado para mim, porque a minha gerência cuida de servidores de aplicação. E aí eu cuido do ambiente Kubernetes, servidores de aplicação, WebSphere, J-Boss, CodeFusion, e toda a parafernália que está lá dentro, mas eu sou suportado. As demais gerências do meu departamento me dão suporte, sustentação, para que isso tudo funcione. E aí eu tenho uma gerência só de, por exemplo, de sistemas operacionais, backup, storage, outra só com atenção de rede, outra com atenção de segurança, de firewalls e de detecção de intrusão, outras só de monitoração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, de uma maneira genérica, como nós estamos organizados para que vocês possam utilizar o nosso ambiente, tentando fazer com que ele seja altamente disponível com os nossos sites, os nossos data centers, e também dentro de cada data center, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vamos lá, então. Então, nós temos dois data centers. Eu esqueci de falar, eu trabalho em Brasília, não fico aqui em São Paulo, mas eu trabalho em Brasília, e nós temos dois data centers. O data center principal está em Brasília, e o data center secundário está aqui em São Paulo, inclusive nesse prédio, está aqui para cima, o nosso data center. Só algumas características importantes que já sinalizam algumas coisas para vocês. Os dois data centers, eles têm saídas próprias para a internet, e eles estão interligados com outros dois links embaixo, que é um link de replicação e outro de dados. Então, primeiro toque, não coloquem IP nas integrações. Por mais que vocês falam, não, vou diminuir aqui o meu tempo de resolução, amarrando ao IP dos correios, que é o IP tal. Não façam isso. Resolvam o nome para que possam cair no data center correto, porque lá a gente tem a flexibilidade de poder ativar um determinado serviço entre os dois data centers. E ali correr a disponibilidade entre os dois. O data center de São Paulo, veja que na figura, eu quis colocar bem, que, além do ambiente Kubernetes, tem um ambiente de legado, que é essa figura do meio, onde em São Paulo eu não tenho a total capacidade de Brasília. Então, o nosso data center principal hoje é Brasília. Isso a gente está mudando cada vez mais. A gente está incorporando mais, aqui em São Paulo, mais recursos computacionais para que essa proximidade entre os dois data centers em termos de recurso computacional seja o mesmo. Então, a gente vai ter identificação. Eu vou mostrar algumas coisas que nós já compramos para isso e outras que vão estar agora nos próximos editais para que a gente consiga fazer essa replicação entre os dois data centers. Aqui outra coisa também interessante. Não temos nuvem pública ainda. Vou falar disso adiante. Cada data center tem a sua saída de internet, a gente já falou. Outro plano que está sendo contemplado agora nos próximos meses, a gente está saindo com o edital, de colocar um segundo link internet, porque hoje nós temos um link com uma operadora. Nós estamos colocando um outro link, obrigatoriamente, com outra operadora, para a gente ter duplo acesso à internet. Temos dois classes C, para quem entende de rede, um classe C para cada lado do nosso data center para a saída de internet. Isso é importante. Aí eu vou expandir cada um deles aqui para a gente entender como que é hoje, numa figura bem resumida, claro, não adianta eu trazer uma figura hoje do nosso visual, de como está a nossa segmentação de rede, porque todo mundo vai ficar voando aqui. Mas aqui eu quis ilustrar bem como é que está hoje. Nós temos uma região de segurança, o perimetral aqui de FIRE, o IPS e tudo mais. Além disso, a gente tem segurança também na própria operadora. Algumas coisas são barradas na operadora. Vocês viram a quantidade de ataques, gente? É impressionante. E, por vezes, a gente tem que ligar para a Polícia Federal e, olha, estão aqui os logs, aqui estão os acessos, e lá eles fazem a parte de investigação. Mas nós sofremos muitos ataques, muitos deles são barrados na própria operadora e outros na nossa camada perimetral de segurança. Logo depois deles, nós temos os balanceadores de carga. Depois nós temos, para esse ambiente novo que a Vanessa, o Wesley falou, e também vai ser demonstrado pelo Maia, aqui à tarde, nós, baseado no que eles estavam desenhando, a gente falou, caramba, temos que ir para um ambiente também que possa dar elasticidade, possa dar capacidade para a gente crescer de acordo com as necessidades deles de microserviço. Então, já há um tempo atrás, recebemos nos Correios o ambiente em Kubernetes, estávamos experimentando, e desde 2017 fomos crescendo com relação ao Kubernetes. No ano passado, nós conseguimos agrupar tudo em uma única solução, que é hoje a nossa solução Suzy Rancher, e recentemente, já no mês passado, adquirimos a outra solução, agora o OpenShift Red Hat. Ou seja, nós conseguimos concentrar esse mundo novo, esse mundo que precisa de agilidade, rapidez de resposta, nesse mundo de Rancher e também de OpenShift. Em seguida, eu coloquei no meio, só para vocês entenderem, aquele mundo legado, que é o que nós queremos que vocês nos ajudem a eliminar, que é um ambiente pesado, é um ambiente que o mundo já não quer falar mais com soap e com tudo mais, é aquilo que nós queremos eliminar. E, atrás, eu coloquei ali as séries de bancos de dados. Como nós já falamos, nós temos Oracle, Postgre, Mongo também, então, nós temos de sal e de doce dentro dos Correios. Então, é isso que nós temos. E tudo isso, gente, é amparado pelos nossos parceiros e as empresas que prestam soluções para nós. Nós somos muito grandes dentro de um data center. Então, muita gente fala para nós, poxa, Adriano, vamos levar isso tudo para a nuvem. Cara, se a gente levar um data center todo nosso para a nuvem, é muito dinheiro. Claro, a gente tem que ir, é algo que está na nossa mente ir, mas a gente vai experimentando pedaços, principalmente essas aplicações e API que a gente conseguir colocar na internet, é o próximo passo que a gente vai fazer. Mas, lá dentro, a gente tem um ambiente grande de VMware, tudo isso é suportado pelo nosso vCenter, vários vCenters que nós temos lá dentro. Inclusive, agora, nós estamos no edital onde nós vamos ampliar o nosso licenciamento para fazer uma nuvem privada dentro dos correios, que é o próximo passo para a gente ir para a nuvem. Então, a gente está se adequando, o próprio ambiente de Kubernetes que nós já temos hoje já nos possibilita a experimentar a nuvem usando o serviço da própria nuvem, o serviço que já existe da Google ou da AWS, e outros também, outros fabricantes. Temos uma série de, como eu falei, de fabricantes, Oracle, EMC, F5, Red Hat, Cisco, tudo isso suportado dentro dos correios, porque, como administração pública, é exigido esse suporte para que a gente possa, no momento de crise, a gente acionar. Inclusive, semana passada mesmo, eu estava com umas pessoas, acredito que da Alemanha, a gente conversando sobre um bug que a gente descobriu no ambiente. E, como nós somos muito grandes, às vezes, nós aqui experimentamos um bug que, lá, para eles, não foi mapeado. Isso é muito interessante. Você viu a quantidade de requisições que nós temos. Sexta-feira, a gente estava falando de 370 milhões de requisições num único dia. Falei, Vanessa, está crescendo, o pessoal está aderindo, o pessoal está usando as APIs, isso é massa, porque, olhando esses números, a gente vai colocando o nosso ambiente, dando aporte ao nosso ambiente. Aí, eu quero destacar, então, esse ambiente novo que a gente está usando para suportar as APIs, as APIs que a gente quer que vocês comecem a utilizar, que têm essa agilidade. Toda a nossa ideia dessas APIs está baseada no ambiente Kubernetes. Todo mundo aqui já ouviu falar de Kubernetes? Todo mundo? Tranquilo? Então, tá. Não vou dar muito foco aqui nessa primeira fase, mas, na parte de baixo, que é o coração, onde ficam as aplicações, são os pods, eu tenho uma facilidade grande de escalar pods ou diminuir pods de acordo com requisição ou com consumo de CPU, consumo de memória. Isso de forma automática. Além da escalabilidade desse ambiente onde rodam as aplicações, eu tenho uma escalabilidade em cima, que é do mundo de Vicente. Então, quando eu estou lá falando, caramba, os meus recursos de nodes estão batendo 60%, 70%, eu vou lá na minha ferramenta e falo, cria mais cinco nodes. Ele conversa com o ambiente de Vicente e nasce mais cinco servidores, e esses cinco servidores já começam a receber pods e já começam a trabalhar para a gente. Essa é a nossa ideia. E, cada vez mais, a gente está dando maior força a esse ambiente. Estamos saindo com outro edital também, eu posso falar que é aberto, vai estar aí nos próximos dias, adquirindo mais servidores, tanto para Brasília quanto para São Paulo, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse ambiente. E isso se reflete, gente, naquilo que o Arivaldo falou lá dos nossos investimentos. Os nossos investimentos, ao longo do ano, estão cada vez mais aumentando, e a empresa entende que tecnologia faz parte do negócio, por isso que a empresa hoje investe muito em tecnologia dentro dos Correios, e isso nos agracia muito como profissional de TI, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, e ver as tecnologias que lá a gente está experimentando. A Adriana está tudo 100%? Claro que não, a gente não é doido de falar, mas a gente está correndo atrás. Então, a cada feedback de vocês, para, caramba, estamos tomando muito 503, a gente vai lá dosando e ajustando esse ambiente para que possam receber. Aqui, só para vocês terem ideia, eu quis colocar, você veja, gente, bem tosco, aí vocês admiam, me dão um desconto aí. Eu já fiz muito massa, para mim foi fantástico, eu ia colocar uma tela preta aqui, falando, vou aumentar aqui, o pessoal, não, André, não faz isso, não, vamos colocar, está bom. Aqui, só para exemplificar o que a gente estava falando, quando as requisições de vocês para uma determinada API, que está simbolizada a linha amarela, chegam no nosso ambiente, os nossos pods estão lá esperando a sua requisição. No entanto, quanto existe maior requisição por parte de vocês, ou de uma aplicação, ou de um browser, não fui eu. Tela preta, viu? Que bom, aí, ou fui eu? Obrigado, meu Deus. Eu já ia pegar um shell aqui, já, estou em casa. Nota que do outro lado, já começa a nascer pods para fazer o atendimento daquelas requisições que aumentaram. Claro, gente, isso é ajustado, a cada momento que vocês estão usando os nossos recursos, a gente vai lá e ajusta, caramba, não pode ser, sei lá, não é 80% de CPU, vamos baixar para 70% para criar mais rapidamente pods para que a gente possa atender melhor vocês. Então, a gente tem hoje essa flexibilidade nesse novo ambiente. Por isso que é interessante sair do ambiente antigo, do nosso legado, que a gente não tem essa flexibilidade, pelo contrário, quando alguém quer, caramba, tem que colocar recursos no CIGEP, ah, meu Deus do céu, vamos lá pedir máquina, colocar, claro, a gente tem alguma agilidade lá, mas para configurar é mais doloroso do que aqui. aquele já vai automático, aquele, a gente consegue responder a vocês, ao mercado, aos clientes, de forma mais ágil. E é por isso que a gente quer vender essa ideia para que vocês venham para cá. Tem toda a parte de segurança envolvida nesse ambiente, no ambiente antigo, tem até hoje, nós temos, é aberto, por exemplo, o nosso preço e prazo, o WS Correios com o BR, ele navega na porta 80. E isso é um problema para nós, porque a gente responde a órgãos externos que falam de segurança. Só que na hora que eu fui bloquear isso, obrigar na 443, muitos clientes aí pularam o meio mundo, ah, pelo amor de Deus, os funcionais também, deixa aí, pelo amor de Deus, enquanto está funcionando. Por favor, gente, migrem para as APIs, porque, se não for no bom gosto, vai ser por força maior, vamos dizer assim, porque daqui a pouco um órgão de segurança nosso vai falar, cara, é tudo, a TPS migra, obriga, tem que ter autenticação, tem que ter tudo que é para a equipe de segurança. Esqueci de falar da nossa equipe de segurança, que também nos agrega muito, principalmente agora com o LGPD e os órgãos, vocês são cobrados com isso, mas nós que somos entidades governamentais, somos muito mais, tem um peso maior sobre a nossa cabeça aí. Então, a equipe de segurança que está ouvindo, obrigado aí. Fizemos recentemente a aquisição de Exadata. Exadata é um servidor de... Alguém conhece o que é Exadata? Oracle? São servidores para rodar Oracle, para rodar banco de dados Oracle. Saímos do ambiente RISC para o ambiente x86, nos assistiu na época, mas aí a Oracle mostrou para nós que há um ganho e realmente a gente comprovou em alguns jobs que nós rodávamos na nossa base do ERP que saímos daqueles valores ali. Teve coisas que a gente saiu de uma hora e meia para dois a cinco minutos depois que migramos todas as nossas bases para o Oracle Exadata. Esse Oracle Exadata está em Brasília e está aqui em São Paulo. a gente já, nessas aquisições novas, a gente já está espelhando os recursos, fazendo aporte aqui em São Paulo. Essa semana, inclusive, a gente já espelhou um dos serviços aqui que faz leitura no banco, já atendendo por São Paulo. Então, está transparente para vocês. Vocês requisitam um serviço, cai em um dos dois sites e a gente começa a responder para vocês em um dos dois sites. Ah, poxa vida, Adriano, mas eu tenho o meu site lá na Virgínia. Cadê o Mauro aí? Tem um tempo de latência lá dos Estados Unidos, porque eu estou na nuvem e estou lá nos Estados Unidos. Gente, aí eu não consigo controlar. Claro, tem toda a latência de handshake, de TCP, que vem lá da Virgínia até o nosso data center aqui. Possa ser que isso seja ajustado quando a gente começar a experimentar os serviços em nuvem, levar algum desses microserviços para a nuvem e lá, por eles estarem conectados diretamente no backbone internet, talvez isso ajude a melhorar. Mas, por razões de segurança e também de contratuais, o nosso data center em nuvem vai ter que ser aqui no Brasil, por conta do seu órgão governamental. Aí eu trouxe só algumas ideias de como isso ajudou para a gente, e isso para o atendimento de microserviços foi muito mais ainda. Porque a gente falava lá de inclusão, por exemplo, de um evento de SRO que demorava, sei lá, 100 milissegundos para ter inclusão, agora é 18 milissegundos, 9 milissegundos, a gente consegue fazer inclusão no banco para esses microserviços. Não quis trazer aqui a latência de cada microserviço, porque depende. Uma coisa é inserir no banco, a outra é fazer consulta, a outra é de prazo, mas a gente tem lá no acompanhamento como é que está a performance de cada um deles, a gente tem isso para mostrar e para a gente acompanhar quando vocês tiverem algum tipo de problema. Nossa última aquisição foi o Dynatrace. O Dynatrace vem nos ajudar a corroborar com vocês. Quando vocês gritam para a gente, falando, caramba, estou com um problema no nosso ambiente. A gente já faz essa varredura no nosso ambiente para entender aonde está o problema. Ele tem uma inteligência artificial chamada o Davis, não sei se é alguém que conhece da ANAI 3, ele tem uma inteligência artificial que nos ajuda na causa raiz. Ele já identifica, provável causa raiz, é banco, provável causa raiz, é um servidor tal que está com problema. O que nos ajuda na resolução de problema, identificação de causa raiz, para que o serviço de vocês possam fluir de forma normal. Esse cara aqui é tão legal para a gente, realmente recém-contratado. A gente acabou de ser treinado tem duas semanas, que nós estamos com essa ferramenta fantástica, rodando em todo o nosso ambiente. Inclusive aqui, vendo o ambiente Cabernet. Eu peguei uma foto real do nosso ambiente, a quantidade de nodes, aqueles verdinhos ali, naquela colmeia, a quantidade de nodes, a quantidade de pods rodando, e aí vai. Isso aí é uma mensagem real. O que é legal nesse ambiente também, do Dynatrace, que ele nos dá a visão, como eu falei de causa raiz, aqui eu peguei também um caso real nosso, onde ele falou, opa, estou com o sistema afetado, e a causa provável é o banco de dados, lá tem alguma coisa errada no banco. O pessoal de banco, calma. Às vezes é um aquérico que foi no banco de dados e está causando a lentidão, faltou o índice, faltou alguma coisa. Quando a gente fala que é no banco, o pessoal de banco, mas não é no banco, ele está rodando. Mas, calma, a gente vai explicar, está aí. Essa ferramenta é tão fantástica que a gente chega a ponto do select, fala, opa, o problema é no select ou na linha do código. Ele abre também, quando é um problema, por exemplo, no código nosso, ele abre o código que os nossos desenvolvedores criaram e fala, opa, é nessa classe aqui que está demorando, que está tendo lá um overhead de garbage collection, por exemplo. Então, ele nos ajuda nessa identificação. Tudo isso, gente, para a gente agilizar os serviços para vocês, para a gente melhorar os serviços para vocês. Como eu falei, eu sou de produção, eu sei que não somos perfeitos, mas a gente está em busca da perfeição. E essas aquisições que a gente está fazendo é para buscar essa perfeição para vocês, sim. Quando vocês nos ligam, sabem que já tem outros dez ligando para a gente e fazendo com que a gente possa estar trabalhando lá e oferecendo um melhor serviço para vocês. Uma outra coisa interessante que eu vi na apresentação da Vanessa sobre o timeout lá de três segundos. Aí me corrija, Vanessa, se eu estiver mentindo. Aquele timeout é do nosso gateway. Então, veja, eu tenho um gateway de API onde está recebendo as requisições de vocês todos e o gateway e está olhando o nosso back-end e falando assim, quem está respondendo menor que três segundos? Ah, digamos, uma API de prazo. Ele fecha o circuit break nele e começa a responder para vocês 503 ou 504 falando, segura aí. Às vezes, tem um lock no banco, às vezes, aconteceu alguma coisa aqui interna e o nosso API gateway trava um pouco das requisições de vocês. Ou, às vezes, é um problema também do nosso ambiente onde a gente acaba respondendo 503 ou 504 e aí vai nos códigos de retorno para vocês. Mas isso já é sinalizado para a gente e a gente começa a atuar lá dentro para garantir essa alta disponibilidade. Como eu falei, a capacidade do ambiente da API gateway e dados de sexta-feira, 370 milhões de requisições no dia. O rastreamento, 3,6 milhões de pesquisa, isso é o rastreamento Correios com BR, que fica no nosso site principal. Então, são usuários comuns fazendo requisição. 37 milhões de requisições no dia para o www.correios.com.br. Então, veja que os nossos números são gigantes. Quando a gente altera algo no sistema ou inclui algo novo, gera um impacto também grande. E isso é legal no ambiente Kubernetes, porque, quando a gente gera algo, e, por vezes, a gente faz isso ou na infra ou no código, rapidamente a gente consegue fazer a versão anterior, voltar à versão anterior, porque tudo isso que está ali, ele está integrado com o Jenkins, fazendo publicações automáticas com o nosso ambiente. O meu Correios, 550 mil acessos ao dia. Planejamento, 2023 a 2025, gente. O que está previsto para a gente nos próximos anos? Nuvem privada, que eu falei, aquisição de mais servidores, a gente está dando um maior aporte aos nossos CCD, aos nossos data centers, para garantir mais ainda performance e segurança para vocês. Até porque, lá no nosso ambiente, a gente fica com um ciclo de máquinas. A gente tem servidores lá, por exemplo, de cinco anos. E sempre a gente está renovando o parque, adquirindo servidores de alta performance. Tem máquinas lá que têm um tera e meio de memória, por exemplo. 80 cores de CPU. E aquele cara ali vai entrar no nosso ambiente de Vicente. Está prevista a nuvem pública, que deve sair, até foi falado pelo Arivaldo. A gente deve experimentar a nuvem pública. Muita gente pede isso para a gente. A gente deve estar fazendo nos próximos anos. atualização e melhoria contínua, que a gente já falou de storage. Object storage que deve sair talvez esse ano. A gente começar a colocar muitas coisas, por exemplo, os rastros, as fotos de rastreamento, a gente hoje jogar num object storage. Facilita a nossa vida e melhora o serviço para vocês. E também já nos prover mais uma perna da nuvem pública, da nuvem, da cloud, para a gente utilizar a questão de object storage fora. Coverdent, como eu já falei, a gente consolidou em dois ambientes. São os dois ambientes top de mercado, Rancher e OpenShift. É o que há de melhor no mercado são esses dois. E a gente está também na prospecção de uma nova rede UAM. A nossa equipe de rede lá da área de infraestrutura, melhorando os links de cada unidade nossa. Está previsto, inclusive, ter mais de um link em cada unidade, com possibilidade de usar 3G, 4G, 5G, claro, dependente da localidade. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Se vocês quiserem falar com a gente, o pessoal de CIS Admin, estamos juntos. Falam que a gente está no lado negro da força, mas estamos juntos. E a gente está disponível aqui. À tarde, como já falado, o pessoal aqui vai estar fazendo o RedZone. Bem legal para a equipe de Dev estar lá embaixo, que eles vão mostrar código realmente, mostrando como fazer a integração. Gente, foi um prazer. Obrigado pela organização. Parabéns aqui à equipe de São Paulo e pela organização do evento. Obrigado. Palmas para a Adriana. Adriana, você arrasou. A energia do Adriana é ótima. Então, vamos agora para um breve momento de perguntas. A gente já conseguimos recuperar o cronograma, então vai dar para todo mundo almoçar tranquilo. e aí eu convido agora os demais palestrantes da manhã para a gente fazer uma rodadinha rápida de perguntas e o próprio Adriano. Só para vocês estarem disponíveis por aqui, para ver se a gente tem mais alguma pergunta. que eles vieram, é interessante que tenham perguntas. Pergunta. Uma pergunta aqui. Pronto. Está bem fácil. Bom dia. Meu nome é Igor, sou da InterliPost. Eu queria saber se hoje tem alguma plataforma de monitoramento que a gente pode saber a saúde da API. Se ela está tendo alguma latência, se ela está disponível ou indisponível. Nós temos uma que ela não contempla todas as APIs ainda. Com essa aquisição que nós tivemos agora do Dynatrace, já há dentro da área de tecnologia, lá na área de produção, já essa manifestação de a gente criar um dashboard oficial dos Correios para que vocês possam acessar e ver a nossa saúde. Pode sair, de repente, nos próximos dias. Como eu falei, isso aqui é recente, foi comprado agora, a gente acabou de instalar do ambiente, a gente foi treinado agora, então, a gente está na construção, otimização do ambiente para que ele possa olhar o código, olhar tudo, e, de repente, a gente vai criar uma visão externa de dashboard. Está anotado aí o pedido. Vamos ver se sai. Boa tarde, pessoal. Rodolfo, da Frenet. Gostaria de falar sobre a pré-lista de postagem. No caso dos contratos do industrial, que nós temos aquela trava, aquele bloqueio sobre só fechar uma lista a partir de mais de 100 itens, como o que fica agora nesse novo modelo. Isso está sendo redesenhado. Hoje, o processo que a gente tem é todo baseado em PLP. Então, a cada 100 objetos na PLP, a gente trata como industrial. Isso está sendo redesenhado para ser por atendimento. A gente está em discussão com a área funcional ainda, isso pode mudar, então, não vou dar spoiler aqui por agora. Mas pode mudar. Então, hoje, a gente vai tratar o quê? 100 objetos por atendimento. Se tem 100 objetos, eu trato como industrial. Se tiver a menos, a gente muda o código para o varejo. A gente deve ter mais detalhes em relação a isso mais para frente. Só complementando, essa regra é na postagem, não mais na PLP, como nós tínhamos antes. Então, na pré-postagem, você vai preparando os objetos, são todas as intenções de postagem. Quando chegar no atendimento, que tem essas regras que o Wesley falou. Gostaria só de continuar. Você falou sobre a questão de se não atingir o limite de 100, vai tratar como uma postagem normal, o código do varejo. Do varejo. Então, ou seja, essas etiquetas agora, pensando no contrato industrial, elas começariam a ser aceitas em todas as agências? A gente não teria mais aquela questão de ter uma trava de levar em uma agência específica, um contrato industrial, e por aí vai? Bom, em relação ao contrato, o pessoal da tarde, de negócio, vai conseguir responder melhor. Mas a nossa ideia é que qualquer agência consiga tratar desde que ela esteja habilitada. Então, sim, a GF são algumas, a agência própria, eu acho que não aceita, mas a CEM, outros grandes centros, GC-CAP, CTE, vai automático, inclusive independente da quantidade. Então, por exemplo, se eu postar hoje no CTE Jaguaré aqui, se vier 50, 20, ele já entra como industrial. Naquele modelo novo que está saindo, que é a CEM, Correios Empresa, também vai ser como industrial. Então, essa restrição é mais para essas agências menores, tanto a GF como a própria, se aceitar, que eu realmente não lembro. Muito obrigado. Pessoal do online também, bom almoço para vocês e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado.